Arca Sabores, mais um restaurante do grupo Família Guiar, com a cozinha contemporânea, com um cardápio maravilhoso, extremamente aconchegante, chique e elegante, uma adega maravilhosa e todo o acolhimento que a Família Guiar traz em todos os seus restaurantes, agora no Arca Sabores, no Alphaville, em Ribeirão Preto. Uma casa maravilhosa, com uma arquitetura, uma decoração, o lugar também, Alphaville, é um lugar novo em Ribeirão, que traz, inclusive, um frescor, né, Valmir? A gente tem a sensação que a gente está até em outra cidade. É, que é muito bonito. Eu falo sempre, né, a estrutura é muito legal, a decoração, a casa, mas o fundamental é o que nós temos para apresentar para os clientes, que é o meu ditado, né, que gaiola bonita não dá comida a canário. Não que o canário esteja, mas tentemos aqui fazer a diferença, fazer com que as pessoas venham e se deslocam, e existe até um convite, e que tem realmente uma experiência inesquecível, né, e temos apresentado isso, o pessoal que está vindo, está gostando e está multiplicando. Então, estamos começando esse trabalho do zero, né, e ele tem se multiplicado rapidamente, e é nessa pegada que a gente está tocando, para a gente ir estruturando cada vez melhor e cada vez a gente oferecer um serviço diferenciado e uma comida que você fecha os olhos e você fique lembrando dela. Que delícia! Vamos lá, então vamos falar de cardápio. Ricardo, foi você que elaborou o cardápio? E eu senti falta de alguns pratos, exemplo, o espaguete, a cacio e pepe. O cardápio é extenso, ele tem 40 pratos, né, é bastante extenso para um restaurante contemporâneo, onde a gente faz a comida toda na hora, né, ele não deixa, existe evidentemente um exemplar, sempre é preparo, mas não tem nada, é congelado, é tudo elaborado na hora, o cliente pediu, a gente faz na hora, né. Então, 40 pratos é prato para chuchu. Ricardo, e qual que é o segredo para aquela culinária perfeita que a gente encontra aqui no Arca Sabores? Porque ela é perfeita, tem segredo? Tem. Aqui não é só o chefe, né, atrás do chefe existe um monte de gente trabalhando e dando suporte, né. E uma coisa que eu acho que é importante, que eu senti aqui, é que eu senti aquele aconchego, aquele acolhimento que o Grupo Família Guiar traz. Vocês têm aí uma condição de, além de trazer uma comida maravilhosa em todos os restaurantes, que eu conheço todos, mas além da comida maravilhosa, da experiência em gastronomia, que o Grupo Família Guiar traz no Nakayoshi, no Kibô, no Kiodá, enfim, em todos os restaurantes de vocês, vocês têm a coisa do acolhimento, de receber muito bem. Esse DNA do Grupo Família Guiar, do receber bem, do acolher, do fazer com que o cliente se seja um amigo da casa, a gente também, a gente vê isso se estender até aqui, até o Arca Sabores? É o DNA do Valmir, a ideia sempre é essa, é do Valmir e da família, né, a família de todos os primos e agora com o Ricardo. Não é só a comida, a gente está aqui para atender uma necessidade, te dar uma, não é só comida, é te dar um apoio, é conversar, é sentir, além da experiência, existe o calor humano, né, existe essa necessidade de você estar ali interagindo, de conversar, saber o problema ou te dar uma solução, te indicar, o restaurante é lugar de fazer amigos. A minha vida toda foi essa, eu falo que o legal do restaurante, não é só você estar abrindo o restaurante, abrir uma casa, outra casa, mas é você proporcionar alegria, família, famílias, eu estou no ramo há muito tempo, hoje eu conheço casais que namoravam, hoje já tem filhos, rapaz, então, estou falando que estou ficando velho, né, mas é assim, é muito gratificante, a gente não olha muito o resultado financeiro, claro que a gente trata como uma empresa, mas é um local que acontece muitas coisas, e é um local para te dar alegria, para que você saia feliz, que você saia e tenha vontade de voltar e ter outras experiências. O Arca Sabores fica localizado em Alphaville, entre Ribeirão Preto e Bonfim, é uma região maravilhosa, cercado de natureza, paisagem lindíssima, essencial para a prática de esporte e agora para uma alimentação com muita qualidade. Legenda Adriana Zanotto